Item 16, processo 48500-0053-77-2010-21. Recurso administrativo interposto pela empresa Cotesa, geradora de energia, PCH Nova Trento, limitada, em face do alto de inflação nº 3-2010-G100, lavado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Santa Catarina, a GESC, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Nova Trento e da não entrega, conforme modelo e prazos estabelecidos, do relatório mensal de acompanhamento da implantação do empreendimento. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Em 29 de janeiro de 2010, a GESC lavou alto de inflação no Museu 03-2010 contra a Cotesa, geradora de energia, pelo descumprimento do cronograma de implantação da PCH Nova Trento e não envio do relatório mensal de acompanhamento da implantação do empreendimento, com multa de R$ 2.997,00, equivalente a 0,40% de sua receita estimada. Em fevereiro de 2010, recepcionou-se o recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta em síntese que os atuais titulares da autorização adquiriram um projeto da PCH de terceiros e que, apesar da adequação técnica deles, o empreendimento carecia de otimização. Apresentou-se revisão do projeto ANEL. A fiscalização deveria ter ponderado também o atraso na emissão da declaração de utilidade pública. E, por último, alegou que, quanto ao relatório mensal, não se tinham informações objetivas e suficientes para se estabelecer uma previsão, pois o processo da dupla estava pendente. Em maio de 2010, a GESC, no âmbito do juiz de reconsideração, reduziu a multa para R$ 1.798,00, ao fundamento de que, para a não conformidade pertinente ao relatório mensal de acompanhamento, o campo previsão atual não teria sido preenchido por estar pendente à dupla das terras necessárias ao empreendimento. Em 11 de outubro de 2010, o processo foi amedistribuído. Em 18 de novembro de 2010, atendendo a recomendação da Procuradora-Geral, sustei que o processo fosse devolvido à Agência Estadual para sua manifestação em primeira instância, já que a GESC, de forma imprópria, deixou de analisar o recurso. É o fundamento de que este seria intempestivo, mas havia equívocos na contagem do prazo. Em fevereiro de 2011, a GESC devolveu os autos a ANEL, informando a ausência de composição de seus conselheiros e, com isso, falta de quórum para deliberações. Mediante a nota técnica de 12 de janeiro de 2012, recomendou-se que seja mantida a multa fixada no juiz de reconstrução da GESC, que é essa nota técnica da SFG. Em 5 de novembro de 2010, por meio do parecer 124, a PGE acompanhou essa recomendação da SFG, ademais, em sua análise, destacou que a ANEL, mediante despacho nº 3071-2011, avocou temporariamente a competência delegada da GESC, enquanto ainda existir quórum mínimo. E, por isso, esta agência encontra-se investida de competência para proferir novo julgamento em relação ao recurso interposto em face do autoinflação. É o relatório. Procurador Elias. Ritero o teu do parecer 124 de 2012, opino pelo conhecimento do recurso e pela manutenção do juízo de reconsideração. Acho que, se aparecer aqui, essas datas devem estar tudo errado, né? Está dizendo, em 5 de novembro de 2010, por meio do parecer 124 de 2009, mas ele foi depois de uma nota técnica de 2012, né? É 2012, né? Tá bom, vou corrigir isso aqui, tá? Bem, passo a análise, então. Trata-se de fiscalização técnica que constatou o descumprimento dos marcos de implantação da PCH Nova Treno, bem como a autuação pela suposta ausência de informações solicitada pela ANEL. Em primeiro lugar, acato a análise do juiz de reconstrução, que relevou a não conformidade pela ausência pontual de informações previstas no relatório mensal de acompanhamento, pois é razoável se admitir que a recorrente não tinha a segurança necessária para definir uma previsão concreta naquele momento, quando estava pendente a deliberação com relação à dupe necessária à usina. Contudo, em relação a outra não conformidade pertinente ao atraso em si, em si não se pode aceitar as suas justificativas pelo simples fato de que os atuais titulares da atualização da autorização adquiriram o projeto da PCH de terceiros. Nesse ponto, ressalta-se que a viabilização do outorga corre por conta e risco do empreendedor, o qual deve ser diligente na execução dos marcos e os adquirentes subrogam-se em direitos e obrigações. Do ponto de vista jurídico, os fatos suscitados pela recorrente para justificar o atraso não se caracterizam como excepcionais, pois foram causados pela parte inadimplente da obrigação responsável pela construção da usina no prazo. Em suma, a instrução processual e as razões recursais não caracterizaram qualquer excludente responsabilidade, motivo pelo qual entendo esta correta autuação. Passo, portanto, ao dispositivo. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Coteza Geradora de Energia PCH Nova Trento, em face do auto de infração número 03-2010 da G100, lavrado pela Agência Reguladora de Serviço Público de Santa Catarina, reduzindo a multa para R$ 1.798,56 na forma do juiz de reconsideração, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diziu por conhecer o aprovimento parcial ao recurso interposto pela Coteza Geradora de Energia PCH Nova Trento, e face do auto de infração 03-2010, lavrado pela Agência Reguladora de Serviço Público de Santa Catarina, reduzindo a multa para R$ 1.1.1798,56. Felicitar-se.